Logo após a decisão da Justiça favorecendo o município em relação à greve dos professores, a Procuradoria, junto ao setor de Planejamento Orçamentário, fez uma live. A transmissão, realizada pelas redes sociais na sexta, mostra detalhes de um estudo financeiro que revela a impossibilidade de cumprir o piso nacional do magistério. Quem fez a abertura foi a secretária de Educação. Como responsável pela educação municipal, me comprometo, enquanto responder pela pasta, cuidar para que, dentro das possibilidades legais e financeiras, nenhum professor receba abaixo do piso. Mas precisamos tratar a matéria entre os pares devidos, sem prejuízo aos estudantes, com diálogo e fatos concretos. Aproveito para esclarecer que, por parte da administração, não houve qualquer represária ao movimento grevista. Os profissionais são livres em suas escolhas. Ressaltam a importância do respeito a quem aderiu e a quem não aderiu à greve. Mais uma vez, o Procurador Jurídico falou sobre a insegurança jurídica, já que o piso nacional foi estabelecido em uma portaria. Ele explicou sobre a conjuntura de leis que regem a utilização do Fundeb. Se a classe entende que há o descumprimento de um direito por parte do Poder Executivo Municipal, por que não foi ajuizado uma medida para que, daí sim, se houvesse uma definição legal, houvesse uma decisão judicial e o município, obrigatoriamente, tivesse que cumprir, sem dúvida nenhuma, eu, quanto Procurador Jurídico, orientaria o prefeito para que ele cumprisse a decisão judicial. Então, nós não tivemos isso. O segundo ponto é justamente a questão de que, se nós estivéssemos descumprindo a 11.738, e a 11.738 ainda pudesse ser utilizada como fundamento para o estabelecimento do piso nacional dos professores, o Ministério Público, quanto fiscal da lei, já teria nos notificado, nos oficiado, para que o município adequasse essas definições do piso nacional. Infelizmente, o que acontece no dia de hoje? Nós percebemos que, por conta de uma decisão política, o governo federal, ao invés de aprovar, de fato, essa lei necessária para que haja adequação em âmbito municipal, optou por fazer isso via uma mera portaria. E essa portaria, na verdade, ela apenas homologou um parecer jurídico feito pelo MEC. Já o responsável pelo setor orçamentário contestou os dados apresentados pelo sindicato e reafirmou que os gastos com a folha ultrapassam o limite de alerta. É que o sindicato protocolou um estudo junto ao gabinete na quinta-feira. Descontados os recursos recebidos devido à gestão plena na área de saúde, que não contam para o cálculo de folha de pagamento, a Prefeitura de Moarama já utiliza 49,77% das receitas para pagar o funcionalismo. Então, o município de Moarama, do ponto de vista gerencial, ele não tem mais capacidade de contrair aumento de folha de pagamento. A única coisa que ele consegue aumentar é a questão dos professores que já estão previstos nessa conta, a questão do servente auxiliar de serviços gerais e aqueles eventos que eu demonstrei que foi considerado. Então, do ponto de vista orçamentário e financeiro, mais uma vez, o município de Moarama não possui capacidade financeira e nem orçamentária para contrair, mas nem o centavo de obrigações com que refere-se à folha de pagamento. Do ponto de vista orçamentário e financeiro, o município não pode aumentar a despesa com a folha de pagamento, sob o risco de o gestor incorrer em improbidade administrativa. Não é uma vitória, nós não estamos comemorando. Nós entendemos a situação dos professores, a classe, de fato, merece ser privilegiada, mas nós podemos somente fazer isso quando eu tiver as regras jurídicas específicas que me autorizem a fazer isso. Nós somos escravos da lei e eu, aqui, quanto gestor, quanto procurador-geral do município, continuo em um entendimento de que, ainda que houvesse disponibilidade financeira, eu não concordaria com a adequação do piso nacional. Mas, em havendo, sim, a publicação dessa lei, eu serei o primeiro a falar para o prefeito segui-la. Não tem como conversar sem termos aí as informações corretas para tanto. Mas, diante desse cenário, igual eu disse, fica aqui para conversarmos juntos e vamos sim, agora, tratarmos, existe uma comissão constituída para representar o magistério, paritária com o poder público, então, essa comissão, ela vai passar a se reunir daqui para frente para buscarmos as soluções. Como eu disse no início, havendo possibilidade jurídica e financeira, com certeza iremos lutar junto com todos para que nenhum professor de humorama receba abaixo do piso nacional.